Para mim está muito claro, olhando para trás assim, no estado de confusão da gente, quando o indivíduo entra num processo profundamente depressivo, ou de pânico, de ansiedade tremenda que ele não consegue conter, ele sai desesperado atrás de qualquer coisa que prometa que vai devolver um estado anterior àquela crise lá e que vai apresentar um modelo de vida em que ele vai se sentir feliz, seguro, com sentido. Então eu vejo que nesse estado confuso e agitado da gente, quanta coisa a gente passou depositando ali um pouco de confiança de que aquilo fosse funcionar. E aí cada lugar que a gente chegava, vinha lá com os pacotinhos. Uma desilusão. Então, mas antes da desilusão, o que eles vinham? Vinha com os pacotinhos de livro, de receitinha, de prática, faça isso, não faça aquilo. Então aí você tinha que entrar e precisava de um tempo para ouvir a mensagem deles, receber o material deles, se debruçar sobre esse material, estudar esse material, tentar pôr em prática esse material. Mesmo sem saber se ele era funcional, a gente já começava a querer passar para familiar, para os amigos, para tentar trazer mais gente para aquilo. E aí, passado um tempo, cai a ficha. Meu, isso não está funcionando nada, velho. Cara, isso aqui é mó lorota. E aí o que acontecia? De novo entrava naquela confusão. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Já largava aquilo. Aí sempre aparecia alguém que falava assim, ah, eu conheço um lugar. Você já experimentou isso? Meu, você está desesperado? Vamos, mais uma. Mais uma. E o movimento é o mesmo. Chega lá, sorrisinho, abracinho, pacotinho de livro. Não, nós temos uma melhor literatura, nós temos uma melhor isso, melhor aquilo. Lá vai você de novo. O mesmo movimento, compra tudo, leva para casa, senta, começa a ler, começa a estudar aquilo, começa a falar para os outros sobre aquilo, e vai e tenta e começa a prestar serviço no ambiente. Feito bobo. Até chegar um tempo você perceber, meu, outra barca furada. Isso aqui não está funcionando nada, não está dando resultado nenhum, velho. A gente já sabia. Não está dando resultado nenhum. Aí o que a gente fazia? A história de novo. Procura outro lugar. Chega lá no outro lugar, a mesma história. Ó, está aqui os livrinhos. Ó, nós temos a melhor literatura. Nós temos resposta. Fica com a gente que funciona. E blá, blá, blá. E se dedica. Quanto mais você participar, melhor vai ser a sua cura. Vai ser uma coisa tão boa para você, você vai ver só. À medida que você for praticando, você vai ver logo. E eu já fui me desiludindo logo, porque eu sabia que aquilo... Mas sempre levava um tempo. Nunca foi logo, nunca foi de imediato. Levava sempre um período. Até você levar aquilo, estudar aquilo. Quando eu fui para Rosas Cruzes, eu achei que ia ser de um dia para o outro. Então, mas não é porque você chega lá. Em toda escola é a mesma coisa. Cada escola vem com a sua cartilhinha. Vem com seus professorzinhos. Vem com seus mestres. Vem com seus cursinhos. Vem com as reuniões semanais. Vem com os encontros. Vem com os retiros. E você vai, investe tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Isso é mais triste. Quando você foi ver lá, você já gastou um tanto e para. E ela falou assim, meu, cadê a melhora que os caras me prometeram? Me deram um monte de promessa. E essas promessas não estão acontecendo. Nossa, Nelson. Aí você começa também... Me deram tanta promessa. E em todos os lugares você vai se desiludindo, porque você vai vendo o falso nos próprios líderes dos ambientes. Então, a história foi se repetindo. Então, leva muito tempo, que é o nosso caso aí. É. 30, 40 anos de caminhada. Para você olhar e falar assim, quanta papagaiada. É. Que eu entrei por estar confuso. Hoje fica fácil você pegar, olhar e ver tudo que está. Aí, esse monte de promessa que tem, esse monte de curso. Curso disso, terapeuta disso, terapeuta daquilo. E hoje, com esse negócio da internet, isso mudiu. Agora tem curso de tudo. Daqui a pouco vai ter terapeuta e inteligência artificial. Até aí, daqui a pouco. Cada hora estão inventando um negócio. E aí está todo mundo confuso, repetindo o mesmo movimento. Você olha e fala assim, olha aí, todo mundo fazendo o mesmo movimento com a gente. Olha quanta coisa que a gente acreditou. Quanta coisa que nós já entramos. Quanta crença. Há tantos anos atrás, quanta coisa que nós entramos e não vimos resultado. Mas não vimos mesmo. Adiantou. Se você parar para ver, adiantou só no sentido de você perceber que aquilo não adianta. Não adiantou. Isso também não adianta. Então, adiantou nesse sentido de você perceber as ilusões. As ilusões. Você percebeu, olha, por causa de uma mente limitada, quanta ilusão que o indivíduo tem que passar. Tem não, né? Não é que tem que. Ele acaba passando por causa dessa mente fraca. Essa mente confusa. E tem um monte de gente explorando essa mente. Seja no campo materialista, como no tal campo espiritualista. A gente entrou. Em todo lugar é a mesma história. É sempre a mesma história. Eu tenho a resposta. Eu tenho o livro. Eu tenho o sistema. O mundo em nível. Se você pôr em prática, vai funcionar. Vai funcionar. Se a gente for olhar bem, por isso que eu te falo agora, já não adianta mais para mim. Não tem mais nada. Ou acontece alguma coisa dentro de nós, ou esquece. Ou esquece. Sair para fora é papo furado. É conversa. É. Ou acontece alguma coisa dentro de nós. É. Ou é continuar investindo na ilusão. Porque acho que não vai acontecer mais nada. Fora esquece. Fora esquece. A gente não tem nada. Fora esquece. É. Hoje, com essa experiência que você já olheu, certo? De investimento no falso. Como você viu tanto falso, fica muito fácil você perceber o falso. Mas foi feio. O canto da sereia é doce e encanta. É. Mas o sentido do real espanta. Então, hoje você percebe que é tudo canto da sereia para a mente confusa. Não dá mais. Você percebe assim, a confusão é interna. Então, ela vai ter que ser solucionada também por algo interno. Interno. Não por mais um acréscimo de uma promessa externa que, meu, demanda o mesmo tempo para você perceber que é ilusão. Foi um tempo perdido que a gente levou. Tempo e dinheiro e energia. Tempo, dinheiro e energia. A gente, o pouco que tinha de energia, ficou perdido. No estudo de algo que é ilusório. Sim. De algo que não valeu de nada. Que não valeu de nada para mim. Só valeu para você perceber que aquilo não vale nada. Era mentira. Valeu nesse sentido. Que boba já tinha passado por tudo aquilo. É porque o estado de confusão era muito grande. Entendeu? O estado de medo ou de ansiedade era muito grande. Então, você, meu, você vai tentando aquilo que vão te apresentando. Não tem maturidade ainda, não tem experiência ainda, então você vai embarcando. Aí chega o outro lá. Você está todo confuso. Aparece o outro com um sorrisinho plástico na cara. Uma roupinha bonitinha na tua frente. Num ambiente diferente daquele que você conhece. Com quadros diferentes na parede. Luzes diferentes. Mobílias diferentes. E todo mundo que está lá também fazendo cara de paisagem. Aí você fala, talvez aqui vai funcionar. Tu entra lá e fala, aqui vai funcionar. Mas é mesmo. Aí bota toda a tua esperança lá. Nossa. Eu, quando eu fui para o Reiki, mas Nelson, mas foi uma coisa maravilhosa as primeiras aulas que eu tive. Tá. Passou um tempo, o que você achou? Nossa. Que palhaçada. Então. Que palhaçada. Então. Mas quem está acreditando, ele não vai falar que é isso. Ele vai ter que passar pela desilusão para ele perceber. Em todas as áreas. É. Até ele perceber, pô, isso aqui também não funcionou. Isso aqui também não me libertou. Isso aqui também não me trouxe uma resposta satisfatória. Se for sério, né? Porque se não for sério, vai barcar na ilusão e vai trocentos anos na ilusão. Nossa. E é mesmo. E a gente foi entrando naquilo. É a coisa que se diz. Uma barca furada. Falsa ilusão de tudo. É fato. Aí leva muito tempo, né? Nossa, mas foi isso. Para você, para cair a ficha e você ter a capacidade de hoje parar e bater o olho. Hoje você não precisa entrar mais. É. Você só bate o olho assim, dois minutos e vai ficar. Cara, falso. Outra barca furada aí. Olha aí. Mais uma papagaiada aí. Vai. Mesma historinha. Luzes, cores, ação e, meu, nem precisa mais entrar. Nem precisa mais entrar. Olha. Olha, mas como eu fui boba. Boba. É o termo mais sério. Eu fiquei encantada com o que eu ouvia eles falarem. fazendo isso e eu ia ser feliz. Eu ia achar as coisas. Eu não achei nada. Então, você viu o que você falou? Você ficava encantada. Encantada. É um encanto. É. Quando vem o desencanto, que você percebe a papagaiada. Quanto dinheiro? E aí, não dá raiva? Então, não deu. Não tem outro sentido. Quando você fala, nossa, olha, quanto que eu gastei aqui? Quanto que eu gastei? Porque todos esses lugares, todos eles vinham com a promessa certeira de que ia funcionar. Não tinha ninguém fazendo o que a gente está falando. Olha, eu não tenho resposta. Você lembra? Estou procurando, estou caçando. Em todos esses lugares, você vai lá e os caras vêm. Não, pode ficar que aqui a gente tem o conteúdo certo, o modelo certo, o sistema certo, a literatura certa. Não foi. É só você fazer, é só você se dedicar e tal. Me dediquei. Você parou para pensar quanto que a gente gastou só de viagem com esses lugares? Com essas escolas que a gente frequentou? Viagem, hospedagem, alimentação, retiro. Três, quatro dias de retiro. Se a gente parar para analisar, nós podemos dizer que funcionou só no sentido de a gente não fazer uma loucura maior com a gente ou com os outros. Então, tipo assim, ajudou nesse sentido. Mas não libertou ninguém, não. É. Não libertou nada. Não liberta ninguém. A gente fica mais calculista ainda. É. Levou muito tempo para a gente perceber que em todos esses lugares aí, era cego guiando o cego. E a gente foi mudando de cego em cego. É. Ó. Quanto escritor, quanto orador que eu fui atrás, quanta escola mística, esotérica, espiritualista, cada um com seus líderes. Seus mentores, sabe, seus gurus, seus mestres. Falando coisa de tempo. Tudo. É. Depois de muito tempo você percebe, mais papagaiada. É. Outro papagaio falando e repetindo uma mistureba de coisas que ele leu durante vários anos. E criando uma linguagenzinha, tentando disfarçar que é diferente. Quando você vai olhar, é uma mistureba das coisas que você também já leu. Entendeu? Mas o desespero é tão grande que faz o indivíduo ir abraçando. Ah, vamos tentar, vamos tentar. Era tão grande que a gente queria procurar um fim, alguma coisa que desse, que pelo menos mostrasse que fosse um fim. E cada vez a gente se emburcava mais. Cada vez a gente fazia mais um nó. Mais um nó na vida. Mais um nó na vida. Na nossa vida. Você pode ver. Então, mas isso aí funcionou para você hoje, para sossegar o facho. De procurar. Pode parar, porque você percebe que a procura é a maior da ilusão. Esse negócio é ficar, não tem como você procurar isso. Você tem que vir para você. Ou acontece em você alguma coisa. Ou é. Ou explode uma percepção diferente, uma capacidade diferente de perceber as coisas. Ou vai ficar aí. Que nem cachorro correndo atrás do próprio rabo. Foi o que a gente fez o tempo todo. O cachorro também, quando ele percebe, ele para. Ele para. Então, foi o que a gente fez. Ficamos correndo atrás do próprio rabo aí. Com palavrinha bonitinha do outro. Que você se encantou durante um período para perceber. Para, velho. Mais cascata. Mais um 71 do espírito aí. Mais um. E a gente ouvia eles falando tão bonito. Que tinham melhorado. Mas é o que eu te falei. Você está confuso. Você sai. Pode ver. Em todos esses lugares que você vai. É tudo bonitinho. Cheirosinho. Bem arrumadinho. Todo mundo com a melhor roupa. Geralmente roupas diferentes. Cantos diferentes. Cheirinho no ar diferente. Cheirinho no ar diferente. Quadro diferente. Vazinho diferente. Bota sininho. Bota não sei o que. Tudo isso faz uma pressão psicológica que produz o encanto durante um tempo. Durante um tempo se produz o encanto. Mas aí, até aquilo lá, não ser mais algo novo para você. Não ser mais não. Certo? Aí já não tem mais o efeito de iludir que tinha quando você chegou. Você começa a perceber que, cara, é só uma ornamentação para uma cascata diferente. É só isso. Aí você percebe. Tchau. Quando você percebeu. Aí você sente e ainda fica mais um tempo só para confirmar o que você já está percebendo. Eu falei, cara, é furada, velho. Aqui é só mais um 71, velho. É outro investimento no ilusório. E a gente foi caindo fora, caindo fora. E hoje não tem mais. Hoje você bate o olho assim. Cada historinha que vem na sua direção, você fala, pode parar, velho. Cada palestrante, cada palestrante. Você olha o palestrante de dois minutos e você fala, nossa, velho. Olha aí, mais um aí. Olha quanto a gente está levando junto nesse barco. Ninguém quer ficar sozinho com isso. Mas não tem outra saída, não. Não adianta sair correndo. Vai ter que sentar e ficar sozinho. Ou enlouquece de vez ou alguma coisa acontece. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti